Quem tem a viola pra se acompanhar Não vive sozinho, nem pode penar Tem dor de roupa quando seca no varal Luz no sol quando cai no cristal Faz o ar brilhar Coração vazio, voa vadio Feito uma peipa no ar Coração vazio, voa vadio Faz o ar brilhar Coração vazio, voa vadio Feito uma peipa no ar Quem tem a viola pra se acompanhar Não vive sozinho, nem pode penar Tem som de rio, uma corda de metal Tem um mar no aporte final Quem tem a viola pra se acompanhar Não vive sozinho, nem pode penar Tem tom de roupa quando seca no varal Luz no sol quando cai no cristal Faz o ar brilhar Faz o ar brilhar Coração vazio, voa vadio Quem tem a viola pra se acompanhar Não vive sozinho, nem pode ter amado